Vamos para o clipagem? Clipagem é o espaço do Conexão RS para as bandas que investem na linguagem audiovisual. Manda o seu material para a gente, jornalismo.ubratv.com.br ou então usa a fanpage da Ubra TV no Facebook, manda o teu clipe, teu release, para a gente então botar esse espaço à tua disposição. Roda o clipagem! Bom, hoje a gente vai conhecer o trabalho do Nazário. O compositor e rapper de Novo Hamburgo apresenta o projeto, abre aspas, Mal de Século Novo, inspirado em artistas como Criolo, Emicida, entre outros nomes, grandes nomes da música brasileira, que cantam a voz dos oprimidos. O Nazário não vem sozinho, o projeto conta com uma baita banda, uma banda de respeito, mesclando MPB, reggae, rock, rap e afrobeat e muito mais. Quer saber mais sobre o trabalho do Nazário? Então acesse facebook.com.br Nazário MSN, é tudo junto, Nazário MSN. Hora de curtir o som de responsa, representando... Presta atenção, presta atenção na letra, para não perder a mensagem da música Ocupação. Sempre agradecendo a sua audiência, desejando uma excelente noite. Tem representação desse programa às 10h15 da noite, mas agora é o momento dele cantar. Nazário, canta aí! Fui! Tchau! Ocupação! Ocupação! Estende a mão, pede perdão, eu de ação, ajudo igual, me aguia, me guia, vai no raio de ação do bar. Ocupação! Quando pelo órgão do coração Estende a mão, pede perdão Entre em ação, ajuda um irmão Pegue a me guiar, fora do raio de ação Observe papéis invertidos Jesus se voltasse era subversivo Crucificado pela CIA As pessoas não se entendem Só querem mais, mais e mais Mas nesse passo eu volto atrás Meu DNA é composto de orixás Cores do Brasil, cores de ancestrais Beijo nos carnavais, beijo nos carnavais Mãos de anéis não criam, mãos livres me guiam Eu ouço vozes o tempo inteiro Na minha cabeça, meu pai de cabeça Eu tô só de passagem por aqui Meu sangue vem pouca tinta, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi Alinadores de realidade Falando mentiras como se fossem verdade Te olhando nos olhos Querendo ver você cair Vou ocupar, vou resistir Falas de dinheiro não vão me comprar Não adutero carne, não adutero leite Mas o século novo curando os doentes Do corpo, da alma e da mente O medo é uma doença Por isso sigo na minha crença E de ninguém maldito Vos digo Minha fé não é Miguel E quando chega a sua vez E botar na balança que você vê É muito triste isso Porque as pessoas não tem nada E quando chega a sua vez E botar na balança que você vê Se acontecer qualquer coisa contigo A gente vai repetir Ocupação 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 Estende a mão Pede perdão Em criação Ajuda o irmão Me guia, me guia Para o raio de ação Ocupação 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 Legenda por Sônia Ruberti